A BAYACHE preparando um franguinho... Lá vai o BAYACHE! Lá vai ele! Ah não, cara! Lá vai ele! Eeeeeee! Eeeeeee! Desgraça! E ele vai deixando esse formato, é, cara? Pai, eu comi, ó! Tu é doido, Xiqueta, que não come um franguinho desse aí! Caralho, mas aí também tá... Eu caia de boca em 6x2! Rapaz! Não, pai, esse aí parece gostoso! Nossa, desceu, desceu... Tá ligado? Um suquinho ali, ó! Coisa boa, né? O caldinho! Que isso! Gostei, ó! Parece bom! Pô, o BAYACHE ele gosta dessas... Dessas brincadeirinhas, né? Oxi!